Caros participantes, vamos hoje dar início ao módulo 2 do curso Conceção e Implementação de Políticas para a Promoção do Nexo Paz, Segurança e Desenvolvimento na Célula de Implementação dos ODS em África. Este módulo abordará o Nexo na Prática, Estudos de Caso. Eu sou a vossa doutora, Rita Carneiro. Este módulo abordará as experiências e as lições aprendidas a partir dos estudos de casos sobre a planificação e a implementação do Nexo e das interligações em África, os bons processos e resultados, bem como situações de desafio que deixaram a desejar. Os conteúdos serão 4 casos. Primeiro, uma abordagem falhada, o Mali. O caso 2, propostas de interligações, a Somália. No terceiro, iremos ao Sudão do Sul, sobre localização. E o caso 4, a Construção de Paz e o Misto de Sucesso, a Libéria. Uma abordagem falhada, o Mali. O estudo de caso do Mali constitui uma oportunidade para se compreender o impacto da ausência de uma abordagem integrada sobre o desenvolvimento sustentável, num contexto frágil ou de conflito e para uma compreensão das lições aprendidas. O exemplo do Mali é o de um declínio contínuo das condições de segurança, com ataques terroristas de extremistas islâmicos contra o Estado e agentes internacionais, situação conducente a desafios humanitários graves. Em 2019, segundo a OCA, cerca de 4,1 milhões de malianos requereram assistência humanitária, enquanto cerca de 2,6% da população do país sofreu de má nutrição aguda. O terrorismo e a classificação do Mali como um Estado frágil têm sido importantes, sob um ponto de vista negativo, para as avaliações recentes do Estado do país. Tronc et al., em 2019, consideraram a abordagem do nexo no Mali como um declarado em sucesso, destacando a preponderância de interesses individuais e de políticas regionais e internacionais, inclusiva na resposta externa, nas tentativas da ONU, da União Africana, da União Europeia e da CDAO, na implementação do nexo triplo. Quais são os maiores desafios para o cumprimento das interligações? Em primeiro lugar, a ausência de uma visão de longo prazo de apoio ao governo de Mali relativamente à provisão da segurança e dos serviços. Depois, a priorização da segurança, em detrimento da construção da paz a longo prazo, sobretudo no tocante aos agentes. A exclusão de agentes nacionais na planificação e implementação de processos é um dos maiores desafios. A ineficiência das instituições estatais, o fraco nível de proteção dos direitos humanos, as deficiências a nível da liderança e a corrupção continuam a prejudicar o progresso na adoção da abordagem integrada. Uma maior priorização e atenção sobre a segurança e a estabilização na sequência dos desafios de segurança prevalentes no país. Nesta mesma linha de pensamento, o professor Alain defende, contrariamente, que o caso Maliano não representa uma implementação apropriada da abordagem do nexo, na medida em que os pilares estavam desligados de uma abordagem do nexo genuína e ancorada em princípios. O caso Maliano sugere, em particular, que a abordagem do nexo não foi conseguida porque o governo está mais centrado na questão da segurança, não havendo uma coordenação entre o governo local e a comunidade internacional. Anaíde Naikian, da Harvard Humanitarian Initiative, num estudo ancorado em 130 entrevistas com vários agentes em Bamako e no centro do Mali, entre dezembro de 2018 e março de 2019, conclui que a abordagem do nexo triplo no Mali é contraprodutiva, não permitindo o cumprimento das sinergias perspetivadas. O nexo pode implicar também riscos elevados para as ações humanitárias independentes, para a cooperação para o desenvolvimento e para as ações de paz no Mali. Recomendações para a implementação das interligações no Mali. Em primeiro lugar, a adoção de linhas de ação por uma resposta ética, adequada e comunicada de forma assertiva, que respeite os diferentes papéis e identidades dos agentes, de forma a otimizar a eficiência e a proporcionar mais valias aos beneficiários. Uma canalização de esforços que respondam à construção de um Estado mais responsável, com a capacidade de prover melhores oportunidades e situações económicas, uma redução das desigualdades, prover, portanto, uma maior estabilidade. A promoção de uma rede de ganhos mútuos, de agentes ligados ao monitorismo, paz, desenvolvimento, e aos agentes ligados aos direitos humanos, de forma a que os vários contextos e princípios mais sensíveis de cada pilar não se tornem contraprodutivos. Passamos agora à Somália, propostas de interligações. O caso da Somália é um exemplo de como a abordagem do Nexo ainda tem um longo caminho a percorrer, no que toca aos avanços nas áreas da paz e da segurança, da ajuda humanitária, do desenvolvimento e dos direitos humanos. A Somália apresenta-se-nos como um caso hipoteticamente informativo e representativo na análise de riscos, bem como das oportunidades advenientes de uma abordagem integrada do Nexo Triplo, sobretudo na compreensão da questão da localização. A Somália tem apresentado uma situação de conflito continuado e de instabilidade política ao longo das últimas décadas. Esta situação é caracterizada pelas julgações persistentes das populações e pela insegurança alimentar, aliada aos choques ambientais como as secas, inundações e, mais recentemente, pragas de gafanhudos. Estes elementos urgem medidas sustentáveis e preventivas. A ausência persistente de um governo federal internacionalmente reconhecido, o conflito armado recorrente, a ameaça do terrorismo e das ilegalidades, continuam a impor barreiras ao desenvolvimento e ao investimento, deixando o país numa situação de dependência da ajuda humanitária, no tocante à resolução de vulnerabilidades crónicas que se arrastam há décadas. A Somália é um país prioritário no Comitê Conjunto para o Avanço da Colaboração Humanitária e para o Desenvolvimento e a Iniciativa Humanitária do Desenvolvimento da Paz, esta última uma iniciativa conjunta da ONU e do Banco Mundial, lançada durante a Cimeira Mundial Humanitária de 2016. O caso Somália sobre as interligações. Medinilha e Tol, em 2019, propõem, no artigo sobre a governação local, Ajuda Humanitária, Desenvolvimento e Construção de Paz na Somália, uma mudança paradigmática da extrema dependência da ajuda humanitária por uma abordagem de nexo na busca de uma solução sustentável para o país. Observam igualmente a existência de um desafio na concertação da ajuda humanitária a curto prazo, com uma cooperação para o desenvolvimento a longo prazo. Os autores sugerem que as abordagens do nexo não podem ser feitas na vertical, no sentido descendente, propondo que a localização do nexo potencialize conceitos políticos que, de outra forma, podem ser entendidos de forma abstrata. Neste sentido, Medinilha e Tol recomendam que os esforços da ajuda internacional avancem para lá do relançamento, do desenvolvimento local e dos serviços básicos. Os autores argumentam também que a construção da paz é o elo mais fraco do nexo triplo na Somália, na medida da predominância da segurança e da estabilização. A proteção é o elemento central da ação humanitária na Somália, como acordado na estratégia orientada para a centralidade da proteção da equipe humanitária no país. No contexto somálio, o trabalho sobre o nexo implica ações independentes de conceitos como a resiliência, a preparação e a ação preventiva, a recuperação, a durabilidade de soluções em contextos de deslocação interna de pessoas, a inclusão e a construção da paz, além da percepção do risco. Passemos agora ao Sudão do Sul, e aqui abordamos a localização. Este estudo de caso reflete o apelo de uma maior participação e apropriação dos pilares. Começamos pelos argumentos de base para esta reflexão, para prosseguirmos com a análise e debate dos exemplos práticos que resultaram no Sudão do Sul. A localização é um conceito abrangente que compreende um pouco de tudo, desde o aumento de agentes nacionais nas equipas das organizações internacionais, à alocação das ajudas aos parceiros locais e ao desenvolvimento de modelos locais de resposta. Vários estudos revelam que o Sudão do Sul constitui um exemplo ilustrativo da ideia de participação subnacional ou local. Passemos agora aos argumentos a favor da localização. A localização facilita respostas mais rápidas, no sentido em que os agentes já se encontram no terreno numa situação de crise. Estes agentes têm acesso a zonas e localidades, frequentemente inacessíveis aos agentes internacionais. Mas agentes possuem uma melhor compreensão do contexto local, no tocando à cultura, à religião, à língua e à política vigente. Encontram-se numa situação privilegiada relativamente à ligação existente entre a preparação, o apoio, o desenvolvimento e a paz. Neste sentido, reúnem melhores condições para a operacionalização do nexo triplo, na medida em que já vivenciaram estas situações antes, durante e depois das crises, o que não sucede com os agentes externos. Este tipo de resposta humanitária é mais racional em termos de custos financeiros. Os salários dos agentes locais não são tão elevados quanto os dos agentes internacionais, além de que os agentes locais dispõem de uma rede de contactos a que podem recorrer. Mais alguns argumentos. A implementação de atividades levada a cabo por organizações locais tem um impacto maior e mais benéfico para as comunidades locais, sobretudo se se adotar uma abordagem genuinamente participativa. A título de exemplo, as iniciativas ligadas à proteção são, a miúde, desconhecidas ou entendidas como de uma importância relativamente menor pelas pessoas em risco, na medida em que são implementadas por agências externas ao invés de agentes locais. O facto de a maior parte das crises humanitárias ocorrer num contexto de conflito, implicando riscos para a segurança das organizações internacionais. Consequentemente, as organizações internacionais recorrem à gestão à distância em parceria com agentes locais. Temos ainda a crítica aos sistemas internacionais, como hierarquizados e norocêntricos, centralizados, burocráticos, lentos e avessos ao risco, além de ignorarem o valor do conhecimento local e de excluir-lhe a apropriação local e nacional dos processos. Por fim, a necessidade de reequilibrar as equipas internacionais expatriadas em posições de gestão sénia relativamente aos colegas nacionais no reconhecimento da indispensabilidade destes colegas em situações de crise e conflito. Vamos agora à aplicação das interligações no Sudão do Sul. O caso do Sudão do Sul é um exemplo do Nexo Triplo. O envolvimento da Igreja Local na ajuda humanitária, no desenvolvimento e na construção da paz, minimizaram a fragmentação interna e asseguraram a paz através do processo de paz do IGAB, que compreendeu campanhas de consciencialização, mensagens públicas e a construção comunitária da paz, numa abordagem pioneira de pacificação, sustentada no princípio de pessoas para pessoas. O Conselho das Igrejas do Sudão do Sul tem um plano de ação para a paz, enquanto a Igreja Episcopal do país dispõe de uma comissão de paz, justiça e reconciliação, paralelamente à atividades humanitárias e de desenvolvimento. Os líderes da Igreja são vistos como os únicos que dispõem de credibilidade e reconhecimento a nível nacional, o que lhes permite um lobby efetivo junto da comunidade internacional para o apoio à causa, além de servirem como mediadores de paz e em comunidades divididas pela guerra e por conflitos étnicos. Agora, dois bons exemplos das interligações. Em primeiro lugar, a Caritas do Sudão do Sul providenciou uma resposta humanitária, o desenvolvimento de capacidades e programas de desenvolvimento, além de apoiar iniciativas de construção de paz, através de mensagens de apelo à paz em estações locais de rádio. No segundo exemplo, temos a ajuda da Igreja Dinamarquesa e respectivos parceiros, que implementaram o projeto Construção de Subsistência Sustentável e da Liderança para a Paz, que compreende resultados interligados e de longo prazo, incluindo a resiliência dos meios de subsistência e da segurança alimentar, a coesão social e a resolução pacífica dos conflitos. Por fim, abordemos a construção da paz e um misto de sucesso, a Libéria, o nosso caso 4. Dada a importância da paz na abordagem do nexo, o exemplo da Libéria apresenta-nos um estudo de caso interessante, na medida em que é visto como uma história de relativo sucesso. No entanto, uma análise crítica auxilia na melhor compreensão da necessidade de abordagens de base que solucionem a desigualdade horizontal e que promovem o desenvolvimento inclusivo. A construção da paz perspetiva a pacificação a longo prazo, após longos anos sucessivos de conflito. Tais atividades incluem reformas várias como o desenvolvimento, a segurança, reformas legais e institucionais, paz, educação e esforços locais de pacificação. A Libéria foi construída numa base de crise, caracterizando-se como um país, com uma história de desigualdades económicas, políticas e sociais. Dos tardios anos 80 à Guerra Civil de 2003, o país foi confrontado com a corrupção e com violações massivas dos direitos humanos, levadas a cabo por grupos armados e forças governamentais de segurança. O caso da Libéria. A Resolução S-RES 1509, de 2003, destacou uma abordagem sinergética do nexo-quádrico relativamente à reconstrução do Estado da Libéria. As operações da ONU na Libéria orientaram-se para o fim da abordagem de silos. A ONU reuniu peritos coordenados com a liderança nacional no sentido de uma abordagem situacional e sinergética do nexo. Esta abordagem assegurou melhorias ao longo de quase uma década. Penso que estão neste momento em condições de preencher os questionários de avaliação. Releiam os materiais distribuídos e em caso de necessitarem de qualquer, de submeter qualquer dúvida, qualquer questão, cá estamos no endereço abaixo. Professor Baba Femi Badejo ffembi.yahoo.com Obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.